Bom, inicialmente, Dora, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a você e cumprimentar o presidente da nossa Associação Paulista do Ministério Público, o doutor Paulo Pandiado e toda a diretoria pela realização de mais este importante evento. Porque trata-se aqui de um tema, como você disse, da Direito, Processo Penal Coletivo, um tema dos mais modernos, dos mais interessantes e que merece, evidentemente, a reflexão de parte do nosso Ministério Público. Como eu disse rapidamente na abertura, o Ministério Público é o titular da ação penal. Então, quem melhor do que nós para levarmos adiante ou para darmos início a uma reflexão sobre esse tão importante tema? Então, eu realmente estou muito satisfeita de estar participando desse evento. As palestras que até aqui ouvi foram muito interessantes. E eu acho que o mais importante nisso tudo é que, realmente, a partir de um processo penal coletivo, seria a vontade que todos nós temos de abordarmos ainda com mais eficiência, com mais efetividade, a macro-criminalidade. Então, podemos citar os crimes ambientais, como esses que recentemente ocorreram em Minas Gerais, os grandes crimes de corrupção nos níveis públicos e privados, questão de sonegação fiscal. Então, vejo esse como um importante instrumental para o futuro do direito penal. Fundamentado na Constituição Federal. Sem dúvida, porque isso é imprescindível. Nós que lutamos e que somos, também, temos por dever a defesa do regime democrático, da ordem jurídica, jamais, jamais podemos prescindir da observância dos princípios constitucionais nas nossas atuações. Portanto, eu acredito que, embora como todo tema que seja novo, vá seguramente gerar muitas reflexões, muitos debates, mas eu vejo como de enorme importância e relevância que este pontapé inicial esteja sendo dado. E aí, com o apoio da nossa entidade de classe e de tantos professores e juristas que hoje vieram aqui discorrer sobre o tema. E aí, com o apoio da nossa entidade de classe,